Música Música Alô 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 Arão Bada Estamos de volta Pra quem não me conhece eu sou Alô Marubada sabendo que sou maluco Cai não, cai não Tem esse canal no Youtube E mesmo quando eu apareço aqui falando sobre esse mundo marombástico Que tanto gostamos Esqueci de alguma coisa Ah, e eu uso máscara também Seja bem-vindo ao segundo marombástico Marombas Hoje é dia dele Hoje é dia do lítico ficar do maromba Seguinte Há um tempo atrás eu fiz uma enquete Perguntando qual Deveria ser, vamos dizer assim Qual o whey O sabor de whey Da Wed Nutrition Lá da fábrica de suplementos que vocês queriam que eu tomasse Os combatentes Morango, banana Ou vitamina de frutas Esses três aqui Sendo que eu acabei de tomar o chocolate branco Que vocês viram no vídeo passado O vídeo passado que eu fiz De ir provando aí o whey da Wed E rufem os tambores Eu não tenho tambor O editor também não vai colocar o tambor O grande vencedor foi Vitamina de frutas Que eu vou mostrar aqui pra vocês Estou até colocando aqui esse formato Ficar melhor, ficar mais próximo Vitamina de frutas Vitamina de frutas Você encontra na fábrica de suplementos Beleza? Então vamos lá marombado Vamos àquele processo Eu me amarro nesse Eu me amarro nesse sistema aqui Do pote Mostrar aqui pra vocês Esse aqui foi o banana O de banana Que eu vou Possivelmente tomar aí no próximo mês Ou antes do mês acabar mesmo Quando Dependendo aí do outro Morango Morango ficou bem atrás Sabe marombado? Pessoal não tem muita predileção Por morango não Esse aqui no sachê Ficou bem atrás aí E o chocolate branco Que eu já tomei Vai ser muito papo Vai ser muito brum brum Vamos fazer o liquidificador cantar Porque aqui é assim marombada Aqui a gente faz O liquidificador Ele não cabe aqui na minha prateleira Então nós vamos fazer aqui no sistema Tete a tete Olho no olho Tem maromba que fala assim É maromba Mas esse vídeo é muito simples É só botar o whey e tal Marombada Aqui no canal A grande questão é que eu provo tudo Eu não faço só propaganda Tem maromba que fala Toma esse whey e tal Não, aqui não Aqui é root Aqui é old school Aqui a gente prova Se for bom Eu vou falar que é bom Se for ruim Eu vou falar que é ruim Todos os meus parceiros Sabem disso Que é olho a olho Tete a tete Vamos lá Vamos provar E também não tem edição não Não vou editar não Por isso corta a plata Aqui o whey e tal Aqui dá tudo Não, aqui não tem isso não Vamos lá Apenas 150 ml Deixa eu colocar aqui E vamos E vamos Aquele momento Marombada Aquele momento Vamos lá Esse aqui é o de vitamina de frutas Escolhido por vocês Aquele momento em que o lacre Pode querer me sacanear Porque eu e o lacre Somos Eu já estou sentindo o cheiro das frutas Eu não tenho aqui o estilete Produção, estilete Ah não, não Precisa não Precisa não Já foi Aqui é na mão Talvez eu precise Fique aí após Aqui sim Ah, peraí Saiu aqui Que eu rodei Lacrezinho saiu aqui Aquele momento Hum Gostoso Hum, como é que eu vou dizer Tem um cheiro de neston É a primeira coisa que vem na minha cabeça Sabe, neston Tem gosto de neston Gosto, olha só Nem para ouvir ainda Já estou Ha, ha, ha Muito louco É Cheiro de neston Deixa eu ver aqui se Eu acho aqui o scoop Com certeza está lá no fundo Aquela procura internacional do scoop E eu estou sem garfo aqui Eu vou ter que pegar do chocolate branco emprestado Não cai não, hein Fica aí Deixa eu ver aqui do Vou pegar o scoop do chocolate branco Vamos lá, vamos lá Está demorando demais isto, maromba Está demorando demais Dois scoops Dois generosos scoops Está de sacanagem comigo, né Estou aqui suando E a tampa me sacaneia É aqui assim Não tem edição não É, maromba Nada de ser buquirana Manda logo três Pronto É aqui é assim, mano É aqui, tio Mas ao vivo Vamos lá E agora a tampa prebeu Ele ficou Talvez ele ficasse uma cor meio alaranjada Uma coisa meio mamão Meio mamão papaya Sabe qual é? Vamos àquele momento Eu espero que isso dê certo Se eu postar o vídeo é porque deu certo Se não é porque não deu Vamos lá É a dancinha do litificador Vamos lá marovada Saúde E se você não vê em nenhum canal Só aqui É um gosto de mamão É um gosto de mamão De frutas Eu sinto as frutas Mas realmente Muito parecido com o Neston É a sensação que eu tenho É como se fosse uma vitamina de mamão Bem Bem assim Bem leve Eu particularmente Vou jogar real para vocês Eu prefiro chocolate branco Mas é uma coisa pessoal Coisa minha Eu gosto de chocolate Mas assim Me lembra muito Quando eu era criança E Eu tomava É como se fosse uma salada de frutas mesmo Um café da manhã Tinha aquela vitamina Com várias frutas Que minha mãe fazia Com várias frutas Ela fazia uma vitamina E eu tomava Me lembra Me lembra Assim o sabor É o que me lembra Junto com o Neston Gostoso Saboroso Gostoso Continua tomando Então essa é uma barombada Um videozinho Rápido Só para mostrar para vocês Vitamina de frutas E realmente Mamão Kiwi Banana Morango Tem na foto Realmente É o que eu vou passar A tomada aqui para frente Vou relatando tudo para vocês Lá no Instagram Beleza? Então tamo juntos Quem gostou Dá aquele joinha Se inscreve no canal No ano passado Voltaremos com mais Explementos Magnificador E muito mais novidades Tamo juntos Aquele abraço Ha 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 ha